O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É, meus caros internautas, estamos mediante grandes notícias muito positivas, pois falta pouco tempo para o TikTok ser oficialmente banido nos Estados Unidos. De acordo com a situação atual que a gente teve em questão do presidente Trump, vazamento de dados do TikTok para chineses e outras merdas que aconteceram, parece que o TikTok e o WeChat vão ser banidos sim dos Estados Unidos. E a gente sabe a repercussão que isso tem no mercado e como isso pode acabar derrubando o aplicativo no resto do mundo. Mas olha só, parece que agora não só o TikTok está sendo o alvo dessas investigações do governo americano, e essas sanções, mas também outras corporações, inclusive grandes corporações gamers, que podem ter um impacto da maneira que a gente experiencia os nossos jogos. Pois, galera, quem fala que vocês é online da central? E agora eu e o WeChat, a gente vai passar para vocês a notícia que pode ser que o Fortnite e o League of Legends sejam proibidos, sejam banidos. Já pensou uma puta reviravolta que tipo, beleza, eles vão tirar o TikTok, mas meu LOLzinho não. Meu LOLzinho não pode, porra. Cara, é tipo assim, a gente aqui na central, pelo menos pelos comentários que a gente vê da galera, não são utilizadores de TikTok. Então meio que não influencia muito. Mas, falou em games, aí o buraco fica mais embaixo. Porque as empresas aí, as maiores empresas de games atualmente, por exemplo, a Tencent, é dona de muitos jogos. E agora, se o governo Trump e os Estados Unidos for contra e tentar uma investigação ali mais pesada, se encontrar alguma irregularidade, caramba, pode ser o banimento desses jogos também, e aí a galera já fica com o pé atrás, né? Exato. A gente vai passar tudo pra vocês, vocês vão ficar sentidos do que isso pode significar pro futuro do mundo dos jogos. Mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E o que aconteceu, galera, é que recentemente a administração Trump tá investigando políticas de coleta de dados de empresas americanas ligadas à Tencent. A Tencent, pra você que não sabe, é um mega conglomerado econômico, financeiro da China, é basicamente uma mega corporação que tem de tudo. A Tencent tem estúdios de cinema, tem websites de busca tipo Google, tem redes sociais, tem aplicativos de música, tem jogos, tem, cara, televisão. A Tencent é tipo a umbrella da vida real, porque eles fazem de tudo, sem zoeira, os caras fazem de tudo, até coisa pra militar, tem até relatos de coisas que eles fazem drones pra militares. Então, é uma empresa em potencial que tá fazendo o quê? Coleta de dados e enviando pro governo chinês. Pois, na China, uma empresa que se dá tão bem assim, acaba tendo que lamber as botas do governo chinês pra poder operar em solo chinês. E nesse movimento, o que acontece? Eles têm que ceder dados. Então, por exemplo, a gente sabe que a população da China é totalmente monitorada. A gente tá falando de câmeras, a gente tá falando de acesso restrito na internet, você não pode, por exemplo, acessar o Google na China, você não pode acessar o Facebook na China. Ah, e com os jogos atualmente? Os caras tão bloqueando a galera de jogar, você não pode jogar com outros lugares do mundo, então, tipo, é tudo bloqueado, velho. Exato. A China é ditadura pura, e eles controlam todas as informações online da China. E o que acontece, a partir do momento que eles controlam as informações online e as empresas, eles vão ter acesso aos dados de uma corporação. E uma empresa tão grande como a Tencent, que é dona de diversos produtos, jogos e outras questões de entretenimento no mundo afora, é dispensar que o quê? Que a Tencent estaria, sim, liberando dados específicos de consumidores pro governo chinês. Então, você vai lá estar jogando LOLzinho, é possível, sim, que a Tencent esteja enviando os dados do seu cartão de crédito, quanto que você gasta em inscrito no LOL, quanto tempo você passa no LOL, pro governo chinês. Intencionalmente ou não, né? Tem isso também. A gente não sabe se eles estão fazendo exatamente pra pegar os dados, ou se a China pega sem a Tencent saber também. Tem isso também, né? A questão é que a China tem acesso liberado a essas coisas. Independente do que as investigações digam. A lógica é essa. A Tencent tem as pernas abertas pro governo chinês, e o governo chinês faz o que quiser. E na situação atual, o governo chinês está pegando todas as informações possíveis pra poder estudar as populações desse lado do mundo, caso seja necessário. Porque é questão de informação, cara. O FBI ouve todos os americanos, fica de olho no Facebook, fica de olho nas redes sociais, porque eles querem controlar a população? Não necessariamente. Mas se trata de uma questão de você ter inteligência. A partir do momento que você tem um forte militar muito grande, você precisa de ter inteligência, de saber tudo o que rola no seu país e fora do seu país. Cara, é questão de segurança pra você responder a um possível problema no futuro. Exato. Tipo, não importa o que vai acontecer. Se você sabe tudo sobre qualquer tipo de questão, de qualquer cidadão americano, ou de todo lugar do mundo, você consegue ter uma resposta muito mais rápida e precisa pra tal problema. Então, tipo, não necessariamente eles vão fazer alguma coisa, tá ligado? Ou uma coisa, tipo, extremamente graça, eles estão pegando isso porque eles querem soltar uma bomba. Não. Ninguém tá falando isso, tá ligado? Mas eles sabendo disso, sabendo de todas as informações, eles podem, né? Tem o mundo na mão, basicamente. Exato. E é justamente por causa disso que o TikTok tá sendo banido, né? O TikTok e o WeChat são aplicativos da ByteDance, que é uma companhia chinesa, é uma companhia que tá com o rabo aberto pra China. Então, assim, depois que a gente teve um vazamento que mostrava que o TikTok, em tempo real, copia tudo que você digita no seu celular, tem acesso ao seu GPS, tem acesso ao seu microfone, em tempo real, e essas informações estão sendo enviadas pro aplicativo, é esperado que tudo que você faz no seu celular é mandado pro TikTok, e o TikTok é enviado pra central deles na China, que aí pode ser utilizado pelo governo chinês. Inclusive o Google faz isso também, né? Tipo, você fala alguma coisa aí, se teu celular tá por perto, ou provavelmente daqui a pouco vai aparecer um anúncio de algo que você falou, né? Exato. Então, tipo, a diferença é que o Google é de um país democrático e a China é... E a Tencent é de uma ditadura. Então, tipo, essa é a grande diferença. Você prefere os seus dados com quem? Com o país democrático ou com a ditadura? Aí fica a critério de vocês. E é justamente por causa disso agora que o novo alvo tá sendo a Tencent. Pois, após algumas sanções do WeChat e do TikTok, agora foi relatado pela Bloomberg que o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos enviou cartas a Tencent, né? Enviou cartas ao estúdio da Riot Games, que é responsável pelo LoL e também responsável pelo Valorant, e também enviou cartas ao fabricante de Fortnite, a Epic Games, perguntando os seus protocolos de segurança no tratamento de dados pessoais dos americanos. Em outras palavras, o governo americano está investigando a Rito Gomes e está investigando a Epic pra saber aonde que tá indo as informações pessoais de americanos. Isso aqui é muito importante porque a Tencent é dona do LoL, então, automaticamente, todas as informações da Rito podem estar nas mãos do governo chinês, e a Epic Games tem uma relação muito forte com o governo chinês. Grande parte das ações da Epic são da Tencent. Então, a ligação que tem ali é muito forte, e isso gera um medo, especialmente para os americanos, de que talvez grande parte das informações pessoais de milhões de cidadãos americanos, de dados bancários, de registros de acesso, de logs que as pessoas ficam online, tá indo diretamente para o governo chinês, e isso é um problema de inteligência e espionagem em outro nível, não é mesmo? Olha, eu, sinceramente, eu tô com uma tendência maior para um problema para a Riot do que para a Epic, porque a Epic é uma empresa americana, então, tipo, por ter o controle total ali e a Tencent ser acionista da empresa, tem participação? Tem, mas quem manda ali é a Epic ainda, tá ligado? Então, teria menos problema, na minha opinião. Talvez não rolasse um banimento, etc. Mas a Riot, ela é da Tencent automaticamente, e ela é chinesa, e tá nos Estados Unidos, é um jogo gigante. Agora eu te pergunto, se eles encontrarem ali, nessa investigação, que os dados estão indo para o governo chinês, o que eles vão fazer? Porque, assim, você pode pensar, pô, mas o LoL é um jogo gigantesco mundialmente, é muito dinheiro envolvido, tá, mas o TikTok também. E aí? Eles estão cagando para isso. Eles estão mais preocupados com a segurança. Então, o TikTok está sendo banido, por que o LoL não pode? Então, cara, torço que as informações dos americanos não estejam indo para lá, porque senão, essa pova pode ser banida. E é aquela questão, né? O TikTok, a gente comemora por ser banido por dois motivos, porque a plataforma é uma merda, e por causa dos dados. Agora, o LoLzinho, é um jogo bom. Essa é a questão. A gente estaria perdendo um ótimo serviço, um ótimo jogo. Exato. Não só o LoL, mas a gente está falando de LoL, a gente está falando de Valorant. Ah, qualquer jogo, né? Outros outros jogos que a HITO quer lançar, jogos da própria Epic Games. Então, assim, as repercussões que isso pode ter no futuro são grandes, na verdade. Isso pode levar a outra situação desse caso do TikTok, em que o governo Trump obrigou o TikTok a vender as suas ações para uma empresa americana, a ser uma sede americana, senão ele estaria banido. Isso pode acontecer, talvez, com a HITO, isso pode acontecer, talvez, com a Epic Games, e isso pode acontecer com outras empresas e vai se transformar numa verdadeira guerra fria entre Estados Unidos e China, que, na verdade, já está rolando, né? Já faz um tempo que está rolando, né? Mas ainda mais intensa em que a gente vai ter que consumir só coisa americana e os chineses vão consumir só coisas chinesas, porque a diferença de aparelho que a gente vai ter em questão de liberdade e uso de informações é muito grande. E, tipo, sei lá, eu não consigo culpar eles porque, cara, o que você falou, você prefere ter suas informações sendo utilizadas para anúncios do Facebook, do Google, do YouTube, ou você prefere ter as suas informações na mão de um governo que tem campos de concentração para muçulmano? Ah, não vou nem te responder. De um governo que, literalmente, sequestra, tortura e mata pessoas que criticam o governo. Todo mundo já viu aquela foto de um cara na frente de um tanque de guerra. Todo mundo já viu a foto dos protestos. Aquilo lá era um protesto pedindo democracia e liberdade de expressão na China que rolou nos anos 70. Sabe o que aconteceu naquele caso, White? Milhares de civis foram mortos em tiroteio. As próprias tropas dos militares foram lá e atiraram nos civis. Então, assim, o que esperar do governo chinês, cara? O que esperar deles? Eu prefiro mil vezes minhas informações indo para os americanos para eles locrar com anúncio do que indo nas mãos desses caras. Porque se rolar alguma guerra um dia, cara, eles vão ter acesso a questões e informações bancárias de milhões de pessoas. E tem política de anúncios também. Tipo, o meu dado está indo para tal empresa americana, mas se der alguma merda, eles sempre são punidos, tá ligado? Sim. Tipo, você sabe onde está a sua informação, você tem lá especificado o que eles vão usar e a China. Você garante que eles vão, tipo, cumprir o que eles estão falando nos termos de um jogo chinês, por exemplo? Eu não garanto. Aqueles termozinhos de uso que a gente aceita quando vai se registrar em um website, em um jogo, baixar um game, isso daí pode significar pouca bosta para a gente. Mas, por exemplo, o governo americano vê que uma companhia está fazendo merda, aqueles termos são utilizados contra eles num processo legal. Qualquer um pode mover um processo contra uma corporação. Mas é que está a questão. E na China? Você vai processar o governo chinês? Tem que chamar o Batman na China, então. Exato. Então, tipo, cara, acaba se transformando em uma situação que não é nem negociável, sabe? Eu não sei o que vai acontecer com essas empresas, eu não sei o que vai acontecer com a Rito, talvez as investigações provem que esses dados não estão sendo enviados para os chineses. Mas se for comprovado isso, novamente, provavelmente, vai repetir a situação do TikTok, essas companhias vão ter que ser vendidas totalmente para americanos e, honestamente, está se transformando em uma situação muito... uma verdadeira incógnita. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente e isso me preocupa, cara, isso me preocupa mesmo. Bem, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas notícias, eu pergunto para vocês, o que vocês chutam que vai rolar no futuro dessas companhias? Vocês acham que o LOLzinho vai ser proibido nos Estados Unidos? Vocês acham que o Fortnite também vai ser proibido nos Estados Unidos? Vocês acham que essas companhias vão ter que vender suas ações? Ou vocês acham que essas investigações não vão dar em pizza? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de ver notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!